Um ônibus com mais de 40 passageiros teceu um acerto governado e, para evitar a tragédia, um motorista jogou o veículo numa estrada. O caso foi registrado no fim de semana no Nordeste Mineiro. Eu não entendi direito não. O Fantônio que vai me contar. O que aconteceu aí, Fantônio? Ele estava numa rodovia e aí jogou o veículo para uma estrada vicinal. Seria isso, amigo? Exatamente, né, Palmeiras? Esse ônibus transportava 48 pessoas que saíram da cidade de Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, de retorno para Belo Horizonte. Segundo informações do motorista, ao descer a Serra do Nicolete, Nicomedes, ao passar próximo a um radar, que é de 60 km por hora, ele percebeu que o motor desligou. Então, para quem conhece, você que conhece bem esse assunto, quando o motor de um veículo de carga, um veículo pesado, quando ele desliga, aí todo o sistema hidráulico do veículo passa a ser mecânico, ou seja, passa a não funcionar. E aí o motorista ainda conseguiu fazer três curvas, ladeira abaixo, até pegar, até acessar a baixada aqui próximo ao aterro controlado de Teoflotone. E o veículo pegou mais velocidade ainda, ele teve que fazer outra passagem, local proibido, a outros veículos, até que ele chegou na entrada do aterro controlado de Teoflotone, e ele tinha pela frente, Nicomedes, uma curva direita, que ele dificilmente conseguiria fazer. Então, o que ele optou? Ele saiu para a direita, para a entrada, aí, o aterro controlado da prefeitura, aí o ônibus, infelizmente, bateu no... A ideia dele era entrar dentro do aterro controlado, mas o ônibus bateu no barranco e tombou lateralmente. Das 48 pessoas que estavam dentro do veículo, nove tiveram ferimentos leves, foram atendidas e liberadas em hospitais aqui da região, Nicomedes. A polícia rodoviária anotou algumas irregularidades do veículo, que serão apuradas pela polícia civil, e o motorista confirmou que, realmente, o veículo desligou o motor, ele não sabe por que o motor desligou, e, a partir daí, todos viraram passageiros. Mas ele conseguiu, Nicomedes, segurar o veículo em três curvas, até que ele chegou nesse momento aí que ele não tinha outra opção. Se ele fizesse a quarta curva, que era uma curva fechada, ele poderia bater de frente com um automóvel, um outro veículo de carga, no sentido contrário. O resultado poderia ser bem pior. As pessoas foram retiradas pelas portas de emergência, na parte superior do veículo, foram socorridas por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, levadas para o hospital Nicomedes. Que livramento, hein? Pessoas de Deus, povo missionário, o povo de Deus foi salvo. É, o livramento, né, Fantoni? E mostra também a capacidade de resolução do condutor, né, no momento de pane, porque esse é o grande segredo, que a pessoa vai lá, se habilita e fala, quando está tudo bem para você dirigir na rodovia, está tranquilo. O problema é quando vem chuva, quando vem granizo, quando tem buraco, quando tem um intempério dessa aí, ó, dificuldade no pane hidráulico no veículo, pane de motor, fazer o que agora? Descendo ladeira abaixo. A parte ruim aí é a parte que você contou da documentação ou irregularidades serem constatadas pela Polícia Rodoviária Federal, que não pode, o veículo está irregular, não pode transitar. Mas, ponto para ele, estrelinha para ele, Fantoni, mandou bem demais. E tomara que as pessoas que ficaram feridas levemente, que se recuperem, sobretudo se recuperem do susto, né? Do susto.